Fala nação azulina, CSA povão fazendo mais um vídeo aqui pra vocês pra gente trazer aqui algumas informações sobre o CSA neste domingo domingo em que a torcida ainda está remoendo a derrota de ontem pro Sampaio afinal de contas o CSA não jogou muita coisa ontem deixou muito a desejar no seu setor de criação e ataque finalizações muito ruins, enfim, resultaram na derrota pro Sampaio de 1 a 0 não que o Sampaio tivesse criado inúmeras situações foi um jogo feio no total das contas mas o CSA perdeu, enfim, esse é o que importa, perdemos o jogo se o jogo fosse feio e nós tivéssemos ganho o jogo estaríamos aqui bem satisfeitos, essa é a realidade mas galera, o que é que eu fiz hoje? eu trouxe um raio-x dos nossos atacantes lembram que alguns vídeos atrás eu fiz um vídeo a respeito dos 17 gols que o CSA sofreu até a décima rodada, média de 1,7 gol por jogo então fiz um raio-x da defesa, como os gols que o CSA sofria aconteciam de onde vinham os gols que o CSA sofria, enfim, agora quero fazer um raio-x dos nossos atacantes selecionei aí Alano, Rodrigo Pimpão, Paulo Sérgio, Pedro Júnior, Pedro Lucas pra gente, que são os caras que entram ali não citei aí outros atletas que inclusive já estão de saída do CSA foquei só nesses que são as principais peças do CSA no setor de ataque eu, pra trazer esse raio-x, rapaziada, fiz uma pesquisa pra gente ver, assim, minutagem, né? Alano, por exemplo, entrou em 23 jogos mas ele não jogou 23 jogos completos então, outros jogadores, por exemplo, o Pedro Lucas ele entrou sempre no finalzinho dos jogos então, ele não entrou em um jogo completo, né? então, quero fazer um raio-x através da minutagem quantos minutos tal jogador ficou em campo, né? isso é o que importa ele no banco de reservas não ia fazer gol então, pra ser mais justo peguei exatamente a minutagem dos caras dentro de campo, beleza? pra gente ver qual a média de gols desses jogadores por jogo quantos minutos eles precisam pra fazer um gol então, desses 1, 2, 3, 4, 5 jogadores vamos pra esse top 5 aí ver qual atleta é mais preciso qual atleta é mais produtivo quando tá dentro de campo só os 5 atacantes, beleza? então, vamos lá Alano, ele jogou 1.306 minutos pelo CSA desde o dia que chegou eu não tô contando vocês vão observar todos esses jogadores antes do CSA, não jogando no CSA, beleza? só jogando no CSA então, Alano jogou 1.306 minutos pelo CSA fez 5 gols ele fez 1 gol a cada 261 minutos a cada 261 minutos Alano fez 1 gol Rodrigo Pimpão, ele jogou 1.798 minutos fez 7 gols ele fez 1 gol a cada 256 minutos o Paulo Sérgio, ele jogou 425 minutos pelo CSA fez 2 gols ele fez 1 gol a cada 212 minutos Pedro Júnior jogou 642 minutos pelo CSA fez 4 gols ele tem uma média ele precisa de 160 minutos pra fazer 1 gol o Pedro Lucas o centroavante que veio do Figueirense ele jogou somado todas as participações dele que ele sempre entra nos minutos finais do jogo somando-se deu 93 minutos ativos dentro de campo ele fez 1 gol e a média dele ele precisa de 93 minutos pra fazer 1 gol então, teoricamente nós vemos aí que Pedro Lucas Pedro Júnior e o Paulo Sérgio são jogadores que precisam de menos minutos pra fazer 1 gol certo? coincidência ou não e daí eu já não acredito nessa coincidência mas é o fato mesmo é desses 3 jogadores Paulo Sérgio Pedro Júnior e Pedro Lucas serem jogadores do miolo são centroavantes eles estão mais bem localizados dentro da área quando estão em campo e as oportunidades sempre aparecem mais pra esses jogadores Alano e Rodrigo Pimpão são jogadores de beirada portanto, obviamente eles não serão artilheiros assim de nenhuma equipe por jogarem sempre mais afastados da área não é? Pimpão, por exemplo ele jogou uma vez só duas vezes centroavante na época ainda do Barbieri mas Alano nunca jogou centroavante e tudo mais mas só pra vocês terem uma ideia rapaziada é muito tempo isso aí pra fazer um gol de um atacante o Gabriel Barbosa por exemplo o Gabigol do Flamengo peguei esse número só pra gente fazer uma comparação em 2020 ele jogou 2.129 minutos e fez 16 gols ele tem um gol a cada 133 minutos é um artilheiro o cara fenomenal esse jogador perto da área ali o cara faz muitos gols inclusive foi artilheiro do Campeonato Brasileiro já nas duas últimas temporadas e tá aí não tá muito bem esse ano mas assim vejam só ele já tá com 16 gols então o que podemos observar também a respeito disso é que o Pedro Júnior é um cara que ele não precisa de muito tempo pra fazer gols ele tem a cada 160 minutos ele faz um gol e é um cara que a gente sempre espera que jogue mais perto da área com a vinda do Paulo Sérgio ele foi deslocado pro lado esquerdo observem isso o Pedro Júnior não está jogando na função dele só que você vai desperdiçar o Paulo Sérgio em ótima fase veio do ABC fazendo muitos gols e é um cara que finaliza bem também e ele joga ali de centroavante então você tá jogando com dois centroavantes que é o Paulo Sérgio e o Pedro Júnior daí sacrifica um pouquinho o Pedro Júnior porque o Paulo Sérgio também é um bom finalizador de repente será que não seria melhor por exemplo uma alternativa se você mudar o esquema de jogo por exemplo jogar um 3-5-2 onde jogaria com três zagueiros os dois alas iriam apoiar não iriam jogar como laterais por exemplo e sim como alas e principalmente só pra favorecer esses dois atacantes o Paulo Sérgio e o Pedro Júnior eles jogariam mais centralizados ali na frente você não precisaria botar o Pedro Júnior lá no canto esquerdo que ele ficaria mais longe que ele tá ficando mais longe da área e é um cara que mostra que faz muitos gols mesmo jogando nessa posição beleza então imagina esse cara ali perto da área Pedro Júnior então eu acho que ele tá sendo sacrificado nesse momento já jogou de 10 tá jogando de ponta à esquerda mas a dele é centroavante todo mundo sabe mas o Paulo Sérgio também é um excelente atacante e a gente não queria colocar ele no banco nesse momento que ele tá em excelente fase então jogaria os dois atacantes mais centralizados no esquema 3-5-2 eu acho que seria uma boa alternativa aí pro CSA beleza sobre Alano rapaziada eu pra não deixar passar aqui o Alano é um cara que ele é o pior dos atacantes aqui na questão de fazer gols mas eu observei que nesses últimos jogos com o Moza que ele entrou ele vinha jogando bem quer dizer que o cara vai desequilibrar ninguém vai esperar isso do Alano mas ele vinha jogando melhor do que antes do que com com os outros técnicos principalmente com o Eduardo e tudo mais com a Geo que nem utilizou ele mas assim o fato dele fazer aquele absurdo de ontem isso só mostra que ele não está com o pensamento focado no CSA certo? não está focado certo? então será que não seria a hora do CSA repensar Alano trazer um outro jogador que possa sim venha com o pensamento mais focado no CSA não quer dizer que se ele tivesse em campo os últimos 5 minutos que ele foi expulso ontem aos 45 o juiz deu mais 5 que iríamos fazer um gol ali não era garantia de gol mas o CSA estava apertando o adversário e sim teria mais oportunidades de fazer gol com 11 contra 11 e ele fez um absurdo aquilo irrita demais porque não tinha necessidade de fazer dar aquela cotovelada nunca há necessidade de você dar uma cotovelada no adversário e o CSA precisando fazer o placar do jogo ele fez uma barbaridade naquela eu pedi ontem na live aqui pós jogo uma punição para o Alano e a galera está pedindo a saída dele então é hora sim não pode passar em branco isso é que não pode passar em branco o jogador fazer uma atitude naquela e ficar por isso mesmo prejudicar o time inclusive na frente do Mozart ele fez aquilo não que o Mozart foi lá do outro lado e o Mozart não viu foi na frente vejam aí a imagem de onde o Mozart estava na hora que o Alano deu a cotovelada no jogador sem necessidade alguma então tem que haver uma punição uma punição não sei qual é mas tem que haver alguma coisa para isso essas coisas não se repetirem não passarem em branco simplesmente não passarem em branco beleza rapaziada então comenta aí quero ver os comentários de vocês a respeito desses números que nós passamos aqui beleza então arrebenta clica aí o dedo no like terça-feira já tem jogo não há tempo para lamentação depois da manhã já tem jogo e vamos que vamos então clica aí no like no joinha para fortalecer se inscreve no canal você que não é inscrito e amanhã sete da noite tem mais um vídeo aí beleza tamo junto rapaziada é nóis e aí e aí e aí e aí Vamos lá.